E olha, um incêndio destruiu uma casa hoje de madrugada em IEP. Olha só o vídeo que nós recebemos de uma telespectadora, uma moradora da cidade. Olha que imagem impressionante. Labaredas chamavam a atenção mesmo de bastante longe. Em pouco tempo, a casa de madeira, que tinha cerca de 100 metros quadrados, foi consumida pelo fogo. Segundo os bombeiros, duas viaturas de rancharia precisaram ser deslocadas para o local. O caminhão-tanque de uma usina também ajudou no combate às chamas. Apesar de toda essa imagem impressionante, o dono da casa não teve ferimentos e a perícia deve apontar as causas desse incêndio.